Salve galera do canal Cuidados do Dan, hoje vamos para mais uma coisa aqui, se uma pergunta que sempre meus colegas me fazem Se vale a pena comprar memória RAM na China, se vale meu irmão, eu vou te mostrar aqui agora Então, eu chego aqui no meu grande AliExpress, memórias aqui da JUROR, JUROR, não sei, 16GB, 3.267 Mas eles dão um cupom de desconto, você pega esse preço aqui, velho, e no dia que eu comprei essa memória, caiu mais esse preço Chegou a estar R$220 e poucos, e eu fiquei louco, vamos lá, aqui você encontra a memória desta mesma marca, JUROR, JUROR, sei lá que cacete é isso Aqui, você encontra o EDR3, EDR4, 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 todos os tipos, eu tenho no meu computador, aqui Memórias R$3.200 e R$3.000, eu pegava R$3.200 as vezes que eu comprei a primeira vez, depois comprei R$3.000, porque R$3.000 é mais custo-benefício E aí acaba que eu deixo trabalhando R$3.000, eu peguei essa daqui, hoje, quanto é que ela está? Frete Grands, Frete Grands, R$245, mas eles sempre dão um cuponzão aqui, R$53,80 de desconto, coisa de louco Aí você pensa, meu Deus, essa memória vai levar um século para chegar Ô filhão, não vai não, não vai não, padrinho, pera aí, opa, pendentes aqui no meu muabeto 16 GB de memória, ó que delícia, ô meu Deus, um suquinho de laranja Ó que dia que entrou no fluxo 1 do 8, apareceu o objeto postado, qual foi o dia que eu comprei? Cadê? Detalhe do pedido Aqui, ó 28 de julho de 2022 Hoje são exatos 10 de agosto de 2022 Ó, ó, ó E aí? Saiu para entrega, papai O destinatário lá, ó, como eu mostrei lá no muabeto Dia 1 do 8 ela entrou no fluxo Dia 10 do 8 ela está aqui Ó como foi um milagre da velocidade Dia 2 do 8 ela partiu Brasil Dia 5, 3 dias ela saiu da China 3 dias ela saiu da China E chegou no Brasil Chegou aqui muito rápido Dia 5 mesmo Parece que a galera da fiscalização lá estava louca Estava loucão os caras, mano Aí liberou rapidão Saiu aqui Saiu ali Ué, 5 dias já estava aqui em Salvador De madrugada eu acordei hoje Quando eu vi, olha, tinha ido por 100% de distribuição E agora 12,36 já saiu para entrega do destinatário, amigão Então se você quer comprar memória RAM Se vale a pena aqui, fio AliExpress Olha aqui, ó Esses 15.9 aqui que era 16 mil Roubaram Também veio do AliExpress há um tempo atrás Mas são 2 de 8 Meu computador trabalha com uma folga bem legal Mas hoje a gente sabe que tudo demanda muito RAM E jogar um pouquinho, uma besteirinha Ou você precisa de RAM Então está aqui Agora vai para 32 E já vai chegar na minha mão aqui Estou esperando Vou cortar o vídeo Mas vai chegar Então é isso aí, ó Indico memórias aí, ó Jurror Jurror Também já tive um problema com eles É bom lembrar Da vez que eu comprei essas duas Eu comprei três Mas uma não estava boa O que eles fizeram? Devolveram meu dinheirinho Então fique tranquilo Se tiver problema Eles devolvem seu dinheirinho Sem muita encheção de saco Só pediram um vídeo Eu colocava ele no computador Ele não funcionava Ele não ligava o computador Eu colocava o computador Ela não ligava o computador Eu colocava outra Ela ligava o computador Aí pronto Aí eles pegaram e devolveram o meu dinheiro bem rápido Então é isso Quando chegar a memória A gente vai para um box para colocação E valeu E a rua Está na mão Ah, que beleza Estou subindo, correndo Esqueci até de pegar A chave, meu Deus Vou ficar na rua Não fui na rua Sorte que a porta não bateu Ah Então pronto Agora chegou a memória Eu vou ligar a luz E já vou mandar lá para o PC O PC O PC já está aqui Já tem duas Joror ali A boa chegou aqui agora Deixa eu cortar a embalagem aqui E sigo Como ela vem embaladinha Vê se está tudo certinho 16 GB DDR4 3000 Tudo certinho, né? Estava de cabeça para baixo Aqui, pronto Vem nessa embalagem Bonitinha Fechadinha aqui Lacradinha Construções Tudo certinho Vamos lá Tudo certinho Embalagem Memória está aqui 16 GB 3000 DDR4 Que as outras Tem uma 3200 E uma 3000 Mas estão tudo Trabalhando em 3000 Chegou aqui Vem embaladinha Fechadinha aqui Como manual Vem com tudo Agora eu vou colocar ali E ligar o PC Espera Pronto Encaixado no lugar Ali A terceira É essa terceira aqui Vamos ligar o PC E ver no que dá Vamos acompanhar Será que vai ligar? Será que vai ligar? Será que vai ligar? Olha, deu sinal Esse monitor está meio ruim Mas você não liga não Afinal Se eu estiver achando ruim Você me dá outro É só o segundo monitor Lá vem ela É, né? Deu imagem, né? Se deu imagem Se deu imagem Significa que pelo menos Veio os Sem explodir isso Vamos esperar agora O O mini não Aqui acender Que ele só vai acender Depois que ela carregar lá O hard Caraca Esse monitor está pior Do que O vídeo está bem pior Aqui não está tão miserável Não Mas é como só o segundo monitor Não tem pior não Vamos lá Piscou aqui Está rodando 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 Da ASUS Ali Pronto Agora Já detectou A alteração De hardware Rodou Rodou Lá vem ela Olha Quem é aquele cara bonito Ali na foto Ué Deve ser eu Lá vem ela Deu imagem Certinho Tudo beleza Deixa eu dar aqui O control Alt Dell Gerenciador De tarrefas Desempeno E Voa lá A memória está Perfeitamente Funcionando A memória Juvou Vou deixar o link Na descrição Você viu Aqui Eu já fiz O unboxing Já coloquei No computador Ela não teve direito Nem a descansar Então é isso Deia seu like Escreve no canal Compra no link Da descrição Bota cupom Aí Faz qualquer loucura Faz usuário novo Que fica baratinho E é isso aí Valeu Tchau 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 Tchau